Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste sábado, dia 4 de maio. Pedindo a intercessão do Imaculado Coração de Maria neste primeiro sábado do mês, queremos ouvir a palavra de Jesus no Santo Evangelho, João capítulo 15, versículos do 18 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos o capítulo 15, em que Jesus começou falando sobre a videira. Depois Jesus falou, Permanecei no meu amor. E agora aparece uma contraposição falando sobre o ódio. O mundo vos odeia. Quando Jesus fala sobre o mundo, Jesus está falando sobre aqueles que se colocam contra Deus, contra o bem. É uma oposição. Se Deus é luz, as trevas se incomodam com a luz. A gente faz a experiência, quando a gente está dormindo e alguém, de repente, acende a luz, como aquilo incomoda? As trevas se incomodam com a luz. E assim como Jesus incomoda as trevas, aqueles que pertencem a Jesus, que permanecem nele, também incomodam. Jesus é muito realista ao preparar os seus discípulos para a perseguição. Como o mundo me odiou e me perseguiu, também vai odiar e perseguir vocês. Mas que vocês entendam que vocês não pertencem ao mundo. Eu vos escolhi e vos separei, vos apartei. A palavra santo significa algo que é separado, algo que é consagrado a Deus. E assim é o chamado de Deus. Nós somos chamados a sermos santos, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos apartados pelo Senhor, separados por Deus. Então é preciso viver a nossa vida sabendo a quem nós pertencemos. Se nós pertencemos a Deus, as escolhas que a gente faz nesta vida precisam ser coerentes a esta pertença. Agora, se pertencemos ao mundo, as nossas escolhas são consequências também dessa pertença. O problema é que nós nos esquecemos que pertencemos a Deus. E muitas vezes vivemos como se pertencêssemos a este mundo que vai passar. vivemos como se não existisse uma vida eterna, como se não existisse um evangelho no qual Jesus nos ensinou como a gente deve conduzir a nossa vida. E muitas vezes cria-se esta discrepância entre aquilo que nós somos e a forma como nós vivemos. A cada dia nós precisamos acordar e nos recordar disso. Eu pertenço a Deus. Eu não pertenço a este mundo. Eu quero viver as coisas do alto. Neste mundo, mas com o olhar voltado para o alto. Os nossos pés precisam estar no chão. E a gente precisa viver a nossa vida e lutar e sobreviver aqui embaixo. Mas o nosso olhar precisa estar voltado para o alto. Porque é lá que a nossa vida está escondida em Deus. O problema é que muitas vezes nos arcamos e olhamos somente para esta realidade como se as lutas desta vida fossem tudo e como se não existisse um depois. Não existisse uma eternidade. Que a nossa postura seja correta. Os pés no chão, firmados nesta realidade. Mas o nosso coração e o nosso olhar em Deus. sabendo que existe uma vida eterna é que nós pertencemos a Ele. Você é propriedade do Senhor. Nós pertencemos a Deus. E não podemos esquecer disso um instante sequer da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que as crianças sobre você abençam. Desse Deus a quem nós pertencemos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado. Um final de semana muito feliz com a sua família. E fique com Deus.